Lá vem o sol espontando no nascente Lá vai o sol se escondendo no poente A noite chega e você não aparece Isso me distece, isso me distece Lá vem o sol espontando no nascente Lá vai o sol se escondendo no poente A noite chega e você não aparece Meu pai botou na cabeça que queria ser Luiz Gonzaga Ele, um dia, contando assim pra gente, ele disse que viu Luiz Gonzaga uma vez E aí ele puxou a banha da calça do meu avô e disse Pai, eu vou ser Luiz Gonzaga A olaria era aqui, onde eu bati o tijolo, aqui eu chegava 4 horas da manhã Começava a amassar o barro Quando era 11 horas, 12 horas, minha mãe chegava com o meu almoço Eu botava 20, 30 galão d'água pra aguar o barro 6 horas, saia daqui 6 da noite, 7 horas Tirava o beijo do tijolo pra empaiolar e desocupar o terreiro Pra no dia seguinte chegar e meter a grata acima na vaninha Meus pais trabalhavam mais em artesano Minha mãe era florista, fazia muitas flores e vendia pro Brasil inteiro O meu padrinho me ajudou a comprar a minha minha safona Eu tinha uns 12 anos Eu pratiquei sozinho Inclusive, os meus vizinhos todos tinham se mudado de perto lá de casa Porque 3 horas da manhã eu estava agarrado pra safona Pode, pode, pode Eu sou de lá Daquela cidadezinha Pequena, mas é rainha Do Vale do Piancó Tem dia que bate a saudade dentro do meu peito Me lembro de tudo que tinha direito Das noites de lua, do dia de sol Ao Zec, quem criou foram os universitários Eles quando chegavam aqui de férias no meio de dezembro Não tinha pra onde ir, a cidade atrasada Nem energia não tinha Por exemplo, eu não entrava aqui porque era escurinho Aqui só entrava gente branca Eram duas alas de festas O baile dos brancos e o baile dos pretos A minha mãe era quem cuidava dos carnavais De festas Com um amigo baúna, fazia os blocos de carnaval Mas o preto não entrava na festa do branco Nem o branco entrava na do preto Porque uma vez foi entrar um branco lá na festa Um filho de um Uma pessoa até que tinha Tinha um mando de campo muito bom aqui em Conceição Foi entrar lá e minha mãe não deixou Disse, você não entra não é porque você é branco Ele foi dar queixo pro pai dele Aí já veio o pai dele Disse, mas você, você não deixar o meu filho entrar na festa Enquanto isso, seu filho tá tocando lá no grupo No baile dos brancos Aí mãe disse, porque ele toca Se ele não tocar, se ele não entrava nada Ensinou ele a tocar, foi noel Veio de Serra Tagada com a sófona Ensinando ali na casa do Silvio de Viver Ela sabe de tudo É, era meus amigos É, pequenininha já vinha e dizia Não vai dar pra nada A inauguração dessa Dessa igreja Foi 1949 Eu nasci um ano depois Aqui eu me batizei Fiz a primeira comunhão E sempre frequentava a igreja Porque eu sou católico, apostólico, humano Praticando Esse rapaz do Vale do Piampó Ele tem talento, tem definição, tendência, vocação Inclinação afetuosa Acima de tudo Ele tem uma coisa mais importante Que é a identidade musical Meu primeiro instrumento foi uma viola Que meu tio me deu Tio Juan de Lima Ele tinha uma violinha, ela adoeceu Não cantava mais Aí mandou me chamar lá no roçado No sítio Quando eu cheguei ele disse Só olha meu filho Essa violinha eu vou dar pra você de presente Eu comecei com a viola de Tio Juan de Lima E daí Eu acho que Pela viola Foi onde veio a viola Eu me chamo João de Lima Preto que nem um gramona Sou forte que nem cavalo Sou duro que nem barona Eu nasci em Conceição E já passei no Iraona Aí depois eu disse Bota outra aí Se eu der assim Botava a cachaça Se ele cantava o mesmo verso Depois o pai terminou Quebrou a viola Porque Tinha uma tia minha Que gostava de pegar na viola E eu não gostava que ela pegasse E um dia Ela segurou a viola Eu querendo tirar dos braços dela Eu querendo tirar dos braços dela Ela soltou a viola De vez eu caí Ia fraturando a bacia Aí o pai pegou a viola Ele quebrou Se pronto acabou a confusão Mas eu continuei Fui para tocar pandeiros A bomba Isso agora fazer percussão E na hora vaga Que o sanfone Ia descansar Eu pegava a sanfona dele Entendeu? Mas ele não gostava não Ele solta minha sanfona Para não desafinar Mas eu notei Que eu ia aprender Foi quando eu bati Uma caída de tijolo De 40 mil reais de tijolo Para comprar minha sanfona Foi Mas o dinheiro não deu Meu padrinho foi Ajudou para eu comprar Por isso eu me lembro dele Da moagem E da bondade dele comigo Foi daí em diante A família teve que se engajar E um aprendeu a usar bomba Outro fazer triângulo Tudo aí se mexeu E daí se tornou A família de Pinto Acordeão A família do forró O nome dele é Francisco De Ferreira Lima Só que meu pai Botou o nome dele É Francisco Francisco de Assis O Santo Aí meu pai só chamava Assis Assis E a gente foi criado Ali em casa E vendo Pinto Pinto É para o popular Quem conhece ele Conhece para o Pinto Mas a gente nunca Chama ele Pinto Só é Assis Assis Ele não gosta não Ele não gosta não Ele nem gosta Que ele chama ele de Assis Somos músicos Quase da mesma época Tanto é que eu conheci Logo cedo Na sua adolescência Também Tocando já Depois de tocar sanfona Ter um bom começo De sanfona Ele foi tocar teclado Numa banda Da cidade de Patos Chamada Os Jovens de Patos Esteve por lá Com grandes músicos Da época E eu também Fazia parte De uma banda Da cidade de Cajazeira Chamada de Make Son E que a gente já Se tinha conhecimento Desse trabalho De Pinto Do acordeon Eu não Eu ainda era um Músico No início Comum Mas o Pinto Já tinha toda Uma influência Na região E tanto é que Ao meu ver Eu sempre admirei O trabalho de Pinto Desde quando o conheci Pela habilidade musical E o conhecimento Harmônico Além do poeta Que ele é Quando falam Em sons Em escola de música No Brasil Muita gente atribui A João Gilberto E Jackson do Pandeira As duas escolas Mas eu vejo A terceira escola Que é justamente A escola do cantador vaqueiro Do cantador Do meio de feira Daquele cantador Que por exemplo Pinto tem A voz de vaqueiro O vaqueiro Sai pelo gênio do gado E aboiando Aquilo é uma escola E o apalo seco Desde o tempo Desde o tempo Que eu conheci Gonzaga Que ele disse Que forrozeiro Para cantar Tem que ter Voz de vaqueiro Ele disse Olha Nigo Você tem uma voz de vaqueiro Você é bom de bico E bom de fora Como eu falei Para cantar forró Ele tem que dar Um aboio Se ele não Dê essa voltinha Aqui Ele não é forrozeiro Engenho velho Gemedor Tu foste um grande pioneiro Se o espírito Não me engano Tu ia Toda a cana Que trazia O camiteiro De uma légua De distância A gente já escutava O aboio Do vaqueiro O estalo Do chicote Que entangia O magote Boi gordo Tão fácil Engenho velho Pra você Ainda tiro Meu chapéu Lá no engenho Lá em Conceição Lá na minha terra Onde eu nasci Eu me sentei Lá no tanque Chegava a garapa E eu pegava A cuia Enchia de garapa Tomava Minha barriga Chegava a ficar cheia Meu velho pioneiro Que saudade Que me deu As moendas Enferrujando A madeira Se rachando Teu destino É igual ao meu E falar de pinto Do acordeão É falar da alma brasileira O Luiz Gonzaga Ele foi o desbravador Ele muda a trajetória Da música Pela brasileira E aí Cria essa corrente E desse remanescente Da era gonzagiana O pinto do acordeon Eu considero Uma das grandes Estrelas desse processo A maneira como ele Constrói os versos A maneira como ele Coloca as imagens As metáforas Que ele consegue colocar Nas letras dele É o que me fascina Passos para mim Passos para mim É a cidade que Me levou ao espírito Da vitória Amarandrais de Pátios Ser espirituoso Alegre Como eu sou Eu aprendi tudo Isso em Pátios Eu cheguei Como eu disse A gente cheguei em Pátios Era Em 64 Quando eu cheguei em Pátios Era Daqueles Eles acabam de pé De Serra Beira Entendeu Aí fui pegando Amarandrais Os patoenses Os patoenses São como os cariocas Entendeu É aqui É um carioca Entendeu Nato Os patoenses E Me apaixonei Me casei Com Dona Madalena Conheci ela Ela tinha 9 anos de idade Eu tinha 15 No dia que a gente se conheceu Foi amor de primeira vez E a gente começou A namorar Quando eu estava com 15 anos A gente casou Os meus filhos Todos são de Pátios Todos nasceram em Pátios Goiadeiro Que as noites já vem Pátios Pinhadas Eu te dou Meus parabéns Eita Meus patins Eu vim aqui Com o INC Em 64 No dia que eu cheguei em Pátios Estava o exército todo na rua Tinha um turma do país Quem mandava era o verde E eu lado Com o Seixão de Piangó Com medo de saudade Tudo Eu vi a rua Cheia de saudade Eu fiquei assombrado Mas fui me acostumar E a cidade foi me educando E aqui eu aprendi muita coisa E o incentivo maior Para a minha carreira artística Foi Pátios Fumo de rola Eu vim pra vender Quem quer comprar Põe de mil, broa e coca Eu vim pra vender Quem quer comprar Pede moleque E alegria em canela Moleque sai daqui E me deixa trabalhar Diz essa opa Feira de pássaro E o prazo Voando pra todo lugar Tem uma vendinha No ponto da rua Onde o mangaleiro Vai se animar Toma uma bicada Com o lambo assado E olha pra Maria do João Eu conheci Pinto do Acordeon Quando eu trabalhei Na fábrica de discos Rosenblit Onde ele foi gravar O seu LP Nos anos 70 Meu primeiro disco Foi mesmo no ano 76 Quando eu fui pra São Paulo Com uma bagagem danada Eu fiquei Cheguei numa segunda-feira Em São Paulo Peguei minha sanfona E fui procurar a gravadora Cheguei lá na escala Me sentei Lá no Na porta Mesmo na porta Que entrava o diretor Da gravadora Eu mesmo No pé da porta Quando eu vi Que ele saia Eu entrava Eu disse Eu quero falar com o senhor Ele disse Um momento Aí eu descobri Um cara que Chegou perto de mim Um janela O nome dele Era janela Não sei se era apelido Ou era o nome Eu sei que era janela Aí janela Você tem muita paciência Já era na quarta-feira Eu chegava bem cedo E me sentava lá Aí janela Você tem muita paciência Eu sei que Não sei que janela Me ajudou Falou com ele Tudo Aí ele saiu Janela chegou Disse Ó o diretor Disse Se você fizer assim Uma fitinha demo Pelo vídeo Aí disse Não Eu não vou fazer demo Eu quero Me escutar É pessoalmente Ao vivo E acorde Aí quando foi Da sexta-feira Ele lá Tava lá dentro Lá Conversando Aí a janela Chegou Disse O diretor Tá te chamando Aqui Aí eu entrei Ele disse Toca aí Pra eu ouvir Você Aí eu conversei A primeira música Eu toquei Foi essa A culinária A culinária A culinária É a culinária É a culinária A culinária O Wilson Mauro era o maestro de Jair Rodrigues. Ele pensava que eu não estava olhando para ele, porque eu tenho um olho olhando passado e outro para o domingo. Ele não deu fé, mas eu estava olhando para ele, para o Wilson Mauro, porque eu não sabia que ele era o maestro. Aí ele fazia para o diretor, o nome do diretor era Cássio. Aí terminei que toca ele e disse, vou lhe contratar, você está contratado. Porque na época que Pinto começou a sua carreira artística, era na época que a gente sofria, que a gente não tinha muita oportunidade. Como hoje, as bandas de hoje crescem do dia para a noite, mas é uma banda que passa seis meses apenas e acabam. Sem dúvida nenhuma, Luiz Gonzaga é o grande precursor de tudo isso. Em 1946, ele que leva isso para o Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga falando, depois que sai do exército e andar pelo Nordeste inteiro, por Minas Gerais, enfim, por todo o canto. A gente chega no Rio de Janeiro, num sofrimento assim como o que a gente tem hoje. Aí se instala, começa a produzir algo que para lá, para aquele momento, é muito novo, que toma de conta e inspira. Até então aí, Pinto do Acordeon, ainda mais novo, ainda participa de banda, tocando teclado e tudo mais. Ainda não é um sanfoneiro, uma coisa, né? E é Luiz Gonzaga que, de fato, sacode isso e diz, é, rapaz, aqui nós temos algo a oferecer. E aí começa a influenciar. Luiz Gonzaga foi se apresentar em Conceição. Foi a primeira paixão de Pinto do Acordeon por Luiz Gonzaga. Ele foi cantar num grupo escolar, lá em Conceição. E a gente, o pé no chão mesmo, moleque mesmo, como eu, o pé no chão, que não tinha dinheiro para pagar. A gente ficou em cima das casas, do telhado das casas. E ele tocando assim, viu aquela multidão de moleque em cima assim. Sai, molecada! Amanhã eu vou cantar em praça pública, só para vocês. Vocês, pé no chão. Aí, quando eu fui para casa, eu disse, amanhã eu vou correr o Luiz Gonzaga bem de perto. Quando eu acordei, foi para aí, balançando na minha rede. Dizem, Pinto, acorde. Acorde, Afonso. Vocês vão limpar aquele resto de mato que tem lá no bachete. Aí eu disse, mas para aí me tirar de assistir Luiz Gonzaga. Mas, mesmo assim, eu ia entrando na cancela lá do roçado e escondia a inchada. Eu disse, Afonso, vamos assistir Luiz Gonzaga. Aí a gente foi. A gente foi assistir Luiz Gonzaga. Aí chegamos em casa e o pai disse, limpou o restinho do mato. Eu disse, pai, eu fui olhar Luiz Gonzaga. Aí ele disse, olha, eu vou dar uma surra para nunca mais você... Aí meteu o cinturão no meu espiaço. Aí, quando eu encontrei com o Luiz Gonzaga, o Dic. Quando a gente fez amizade, eu contando com o Dic, como eu conheci ele. Aí ele disse, foi bem feito, viu, nego? O pai de família tem que fazer desse jeito. Eu já levei uma surra dessa para dar para a gente. E... A nossa amizade partiu numa festa universitária, já empata. Eu estava tocando à noite nordestino. Um peso. Era... Quando chegavam essas coisas, eu tocava com o outro jovem, tocava teclado. Mas numa noite de forró, eu ia para a sanfona e os meninos ficavam comigo. Baixo, bateria, guitarra. Ficava pesado a banda. Aí ele chegou. Foi só ele, o aleijadinho, aquele anãozinho, o triângue, azulão, no zabumba. Quando ele chegou, ficou me observando. Quem trouxe ele para tocar na festa universitária foi o Gabi, o dono do Fundo Bom. Foi presente do Fundo Bom nessa festa universitária. Aí ele ficou olhando para mim, que é quando ele cochichava com o Gabi. Que é quando ele dava cochichada. E me ouvindo. Mas... Quando eu terminei, meia-noite, eu parei a minha apresentação pela entrada. Aí... Ele disse, Gabi... O que o Gonzaga achou aí? Ele disse, rapaz. Ele disse, quem é esse negu que quer tomar meu pão? Aí o Gabi disse, não, esse é um neguinho inofensivo. Chegou daí do Vale do Piancó. Veio para cá e tal. Ele disse que não ofende ninguém, não, Gonzaga. Eu disse, olha, Gonzaga, você devia dar uma ajudazinha a esse neguinho. Ele disse, quem? Eu vou criar a calma para me morder, para isso é conversa. Aí quando eu entrei lá no camarim, que ele estava lá, botando chapéu de couro, um gibão para começar o show dele. Aí ele me viu e disse, eu gostei de você, sujeito. Você tanto é bom de bico, como é bom de fole. Agora só tem uma coisa que eu não gostei de você. Foi essa sanfona preta. Já pensou se falta energia aqui? Ninguém vê você, nem vê sanfona. Vim para ver você. Atrás da serra o sol dava para se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Fico com os olhos na ladeira, quando vejo uma pogueira, penso logo que é você. Fico de orelha na estrada, para o lado da estrada que atravessa o Moçambê. Olha, eu já estou roendo unha, a saudade é testemunha do que agora vou dizer. Quando na janela me debruço, meu olho é o sol, o sagaló para não saber. Se ser sincero mesmo, o meu espelho foi Gonzaga. Gonzaga, eu sentia nele uma firmeza de interpretação. E me invejava mesmo. Eu tenho inveja de Luiz Gonzaga. E ele com a sanfona, a gente ia fazer o show, entendeu? Em praça pública. Eu abri o show e aquela multidão olhando para ele com aquele chapéu gibão. O povo adorava assim, parecia que era... Como adorar a Frei Damião, entendeu? O povo adorava ele desse jeito. Tinha cabra que ficava assim, nervoso e dizia, Pinto, treme de seu show para Luiz Gonzaga cantar para nós. Eu digo, treme de já. O cantador sertanejo, ele tem uma coisa por detrás da voz que dizem que é a lágrima. Pinto, ele canta qualquer música, em qualquer estilo. Tanto faz ser um forró apimentado para dançar, como uma coisa sentimental. Uma coisa melosa. Ele tem essa propriedade. Ele tanto canta com lágrima, como canta com ritmo, fazendo da voz a percussão. Um descendente de Luiz Gonzaga, um descendente cultural de Luiz Gonzaga. É um artista completo. Eu acho que no mundo da arte, o que ele quisesse fazer, ele faria. Se ele quisesse ser humorista, ele seria. Se ele quisesse ser ator, ele seria. Agora, é um... O que eu gosto de focalizar em Pinto, além da grande genialidade de compor, de fazer coisas boas, de brincar com as palavras, as harmonias que ele emprega nas canções. Coisa de alto nível. Além de ter uma voz belíssima, né? Um alcance. Porque, na verdade, aquela história, apesar do timbre dele ser de barítono, mas ele é um tenor. Eu acho isso muito interessante. Com o que eu preciso falar pra pintar muito saudável, tem o pensamento que sabe, ele não éけど, o que eu quero falar. Quando eu posso esperar s herumografar com as palavras? E o mais pra mim, o tresmo será que não détiva, e esse espaço será que mesmo tempo hayagogia, Com率ia, seu cio é bem, o que eu tento falar. Com ele, você está no 60, knight lá. Com a ilha que vai procmada, com a ilha reação de um 0,ありがとうございました, Depois que a gente começou a convivência minha com ele, viajar, fazer show em praça pública, aí o pessoal, os fãs foram unindo uma coisa com outra. Tinha muito canto que eu chegava, muita gente pensava que eu era filho de Gonzaga, entendeu? Mas foi muito bom, o filho de Gonzaga foi meu espelho. Ainda hoje você vê que as preservadas, as minhas histórias, tudo é coisa de sertão. O que ele fazia, eu segurei o macho na bandeira e vou sustentar até bater as pés, terminado de bater as pés.